E fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V Online E hoje galera, estou aqui no GTA V para trazer mais uma corridinha para vocês galera E hoje eu tenho aqui a corrida do Titanic gigante galera A corrida muito da hora, é o Titanic gigante no mar Então galerinha, para começar embrasado filhotes, aquele like aqui embaixo Já se inscrevam no canal aqui embaixo galera, tem que se inscrever no canal mano Puta que pariu, se inscrevam no canal velho galera Vamos lá, pronto para jogar, já estou no pique aqui galerinha E vrou, como é que é? Vrou Titanic? Cara, tem só um vrou e um Titanic aí mano Mas é a corrida do Titanic Como é que é aquela música lá? Sei lá velho Acertou Cuida mó da hora, então vamos lá galerinha 3, 2, 1 e... Partiu molequeada, vamos lá Vamos lá Eita pô, que carro que estava recomendado velho Eu acho que era os íris em torno que eu vi lá em cima Ah, eu não sei Rapaz, eu não sei, só sei que eu peguei os zirão Eita fiote, ó, bati aqui o cara... Ih rapaz, veio de T20 bicho Ele veio de T20 fiote, ó, deu bem até Mas aqui não, essa curva aqui é minha Eita moleque, que curvinha Hum... Que demais Pimpa fiote Ih, essa aqui não deu certo não É, fiz uma e tomei no toba na outra Vamos lá Beleza Ó, é só dar uma reduzida aqui E o pimba Ih, rapaz, como é que está me passando de T20 fiote? Muito apiado Ih, que zoado isso aí meu filho Como assim, passando de T20? Ah, que zoado né velho Puta merda Opa, é pra cá, é pra cá É pra cá, eu tô ligado Eu tô ligado Eita, beleza Show de bola Ih, rapaz, ele se fudeu Eita fiote Nossa, achei que tinha que ir lá por cima Mas beleza Encaixei aqui Show Nossa velho, olha aqui Aqui por dentro tá Tá top, hein Ó, que top aqui dentro moleque É verdade Certinho uma pista Ó, o cara caprichou na estrutura velho O cara caprichou na estrutura Beleza, molecada curvinha Tá Rapaz, vê que eu tenho aqui De novo Ih, rapaz Ih, rapaz Que isso, fi Ah, beleza, mano Caraca Meio confuso isso aqui Vamos lá Acho que é aqui agora, né Beleza Ai, 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 ai Eita, eita Pegou Show, moleque Nerfamos aqui Nossa, dois nerfs Um seguido, velho Que isso Parada chata Tá Saímos aqui então Eita, moleque Olha meu carro Como é que ficou Eita, eita, eita Beleza Curvinha aqui pro lado Top, mano Que isso Que corridinha Elétrica Aqui, fi Ó Tamo aqui no cantinho Ó Colocou bola Que isso, moleque Que top, mano Titanic Tamo agora na borda dele E na pontinha Não sei se chama casca Eu não sei, cara Eu não entendo nada de barco, velho A senhora pra mim é uma badia Não sei se é casca Sei lá, velho Tô na pontinha aqui Ó, ó Olha só, olha só Contornando ele, ó Que isso, moleque Tô com medo de vir rápido Nessas curvinhas aqui, cara E tomar no topa, velho Ih, rapaz Então eu tô te fazendo Bem devagarzinho Pra não Dar merda, né, fi Pra não dar merda, moleque Top, velho Eita, fiote Primeiro lugar 8 segundos na frente Do segundo colocado Tá bom, né Tá bom Tá bom, né, fiote Fala, fiote Bora, moleque Eita, supimpa aqui Eita Opa, 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 opa Top, ó Olha aqui, ó Isso aí, moleque Ó, que curvinha Beleza Outra Ah, moleque, ó Aqui é controle, mano Aqui é o controle, bicho Que merda, hein Que merda Mas que merda, hein, fi Todo dia tem uma merda Beleza Curvinha aqui Top Agora, corridinha relaxante Né, mano Corridinha relaxante São duas voltas, galera Vem de boa Friou aqui, ó Eita, rapaz Não precisava fazer isso, não Não precisava fazer isso, não Ih, rapaz Ih, rapaz Então, começando a segunda volta aqui Então, molecada Partiu, bicho Vamos lá Segunda volta, galerinha A corrida do Titanic, mano Caraca Titanic Top demais, velho Eu não vi quem era o criador, cara Sensacional o criador, mano Bora Friou Beleza, ó Aquela curvinha aqui Que o cara se fudeu na outra vez Então, vamos lá Eita Beleza, mano Só acelera agora Só acelera, fiote Bora, 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 bora Vamos ter a piruleta Ih, acho que eu fiz merda Nossa, na estica, velho Caraca Quase que deu merda Bora Toquinho aqui Bateu no container Beleza, fiote Valdão Valdão de boinas Aí, ó Encaixou Deu a voltinha aqui Hum, granola Que isso? Que drift bonito, mano Drift bonito aqui Ó, vou fazer o contorno aqui, ó Da pista Acelerou, moleque Acelera Acelera Nossa, se eu não me engano aqui, cara Não sei pra onde é que eu tenho que ir Ó, beleza Aqui de boinas Mais um nerf Olha, olha que Que flip, galera Que flip que a gente tem que fazer aqui, mano Caraca, velho Beleza Ah, moleque Eu peguei dois nerfs Porque não tinha ido muito alto, cara Outra vez eu peguei dois nerfs Porque não tinha ido muito alto Porque tinha outro nerf Pra outra situação ali, mano Ah, moleque Boinas Eita Cai fedendo aqui, moleque Cai fedendo Beleza Curvinha Ah, show de bola, mano Show de bola Ó Metrão drift aqui, ó Drift Rapaz Praquejando Eita fiote Nossa Quando pega o nitro, velho Ele Caraca Dá um Um branco As telas ficam tudo coisadas, velho Embaça tudo Não há de ver porra nenhuma Vamos lá Beleza Curvinha Top Agora aquele jumpinho Uh Top demais, galera Muito bom Em first Tranquilos Corridinha bem Relaxante Então O Titanic É atrás pra vocês Ah, moleque Deve ter tirado uma thumb Bem na hora Essa coisa aí, mano Tirar uma thumb Eita fiote Eita, rapaz Ó Duas rodas Que isso, moleque Agora foi top, mano De duas rodas Aqui, moleque Sensa demais Olha lá Olha lá no fundo Lá no fundo, ó Tá ele lá, moleque Que isso Molecada Corridinha aí Corridinha aí Do Titanic Sensa demais Muito grande Muito grande, né Grande, né Porra Tô grande, mano Não é grande, cara É grande, cara Muito top, galera Enorme Esse Titanic aí Então Deixa aquele like aqui embaixo Se inscrevam no canal E até a próxima Valeu, molecada